Seria uma tarde como outra qualquer, quando nós pegamos sol, eu e Nenem aqui no quintal, mas por causa desta cobra, não foi. A partir de agora a gente está morrendo de medo de ir para o quintal, porque ela apareceu, eu estava sentada na cadeira, Nenem não viu, graças a Deus, que ela não viu a cobra, e ela veio na minha direção, nunca fiquei tão perto de uma cobra assim na minha vida, ela se assustou, eu fiquei inerte, ela foi para dentro desse sofá que nós temos aqui no quintal, e depois eu fiquei desesperada, botei a Nenem para dentro, tudo na maior calma, liguei para os bombeiros, os bombeiros aqui de Portugal lavaram as mãos, mandaram ligar para a Defesa Civil, que também lavaram as mãos, mandaram ligar para uma polícia que é PSP, fiz a ocorrência, falaram que iam passar aqui de tarde, aqui em casa, nunca passaram, ou seja, disseram que essa cobra, para quem eu mandei, para os amigos que eu mandei, essa cobra disseram que ela é peçonhenta, que ela é venenosa, e pronto, ninguém sabe para onde foi a cobra, já avisei aqui para os vizinhos da rua, que tem cães, para tomarem cuidado, agora a gente toma sol assim, morrendo de medo, e é isso.